Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou a Ivana Menezes e bora para mais um vídeo abertura de caixa da Avon Ciclo 12 de 2024, peço, se você não é inscrito, inscreva-se no meu canal deixa aí aquele like, gente, não custa nada, não paga nada, tem mais visualização do que like, gente é de grátis, então se possível, aperta aí o botãozinho do like e se gosta desse tipo de vídeo eu ativo o sininho das notificações, enquanto eu vou aqui a caixinha tá lacrada, é uma caixa pequena mas é bem valorizada, não lembro quanto que eu paguei e a notinha eu não sei onde que está essa aqui é da, ai gente, tá tudo tão confuso que eu não sei se essa é da Natura ou é da, essa é da, não sacola embalagem crê pra ver, não, essa aqui não é, essa aqui não é, vamos ver aqui quanto que eu paguei todo dia, aqui chegou outras caixas aqui, eu não sei, Avon, Bilho, Rolete aqui, deu quatro vezes de 134,64, tá então, passei no cartão, enquanto eu vou abrindo aqui, vou mandando beijinho pra quem chegou rapidinho a primeira que chegou no meu último vídeo da abertura de caixas da Avon foi a minha querida que tá sempre por aqui, Auritinha Silva, beijos Aurita, obrigada pelo carinho e pela companhia seguida dela que também tá sempre por aqui, a Sirlene Flávio, beijos Sirlene, obrigada pelo carinho e pela companhia e ela que, ela não costuma deixar comentário e dessa vez deixou, mas disse que está sempre por aqui é a Anny Carolina Souza, beijos Anny, obrigada pelo carinho e pela companhia e depois a minha amiga do canal, ela tem canal, inclusive eu vou deixar o canal dela aqui de indicação, ela faz ótimos e lindos kits, tá, pra você que quer aprender um pouquinho com ela a minha amiga Lela, Lela do cantinho da Lela, obrigada pelo carinho e pela companhia, tá a Lela tá sempre por aqui, obrigada, tô precisando fazer uma visitinha aí no seu também, tá amiga é falta de tempo, e seguidinha aqui da minha amiga Cleide Bispo, beijos Cleide, obrigada pelo carinho e pela companhia e vou finalizar com a minha amiga Juju, Juliane Rossitti, beijos Juju, obrigada pelo carinho e pela companhia a Juliane Rossitti também tem canal e está sempre por aqui, quem puder também vai lá, se inscreve no canal da minha amiga Juju Juliane Rossitti, maquiadora também, linda, faz excelentes maquiagens e ela também ensina também, dá algumas dicas aí de makes no canal dela, então, vamos lá, um pedidinho esses aqui, pedido, pedindo três tinha um descontinho, é pedido de cliente porta mortadela, é pedido de cliente kit duas toucas pessoal, tá rolando aí a promoção de triplo rosto, avô e natura, então, são as duas promoções juntas é, pra muitos tá meio complicadinho, né, entender a dinâmica, eu também não vou explicar aqui tá, pra vocês, pro vídeo não ficar longo mas tem o treinamento aí, se você ainda não assistiu, assista, porque o treinamento tem que ser assistido até o final do ciclo 12, tá, pra você participar aí da promoção e você tem que pontuar aí, pra você ganhar o kit de produtos, você tem que pontuar no ciclo 12, 13 e 14 mas pra ganhar a pontuação, pelo que eu entendi, você precisa bater a sua meta então, mas eu já bati a minha meta de pontuação, ainda não ganhou vale pontos não sei porquê é, gente esse kit aqui, ele tá nas imbatíveis e tá com preço bem bacana aí no ciclo 12, tá eu já tinha vendido um, eu não fiz abertura de caixas mas eu já tinha vendido um aí eu pedi mais um aqui pra deixar, tá então, você coloca ele, ele sai num preço lá nas imbatíveis mas quando você coloca lá no carrinho, ele sai com desconto melhor ainda então, eu pedi um mais um dele pra ficar e também, o vitamina C também é a mesma coisa você coloca no carrinho ele tá um valor quando você coloca no carrinho, ele sai com um valor melhor ainda então, eu adicionei ele também é, vitamina C eu vendo muito bem e esse aqui eu tenho uma cliente que só usa dele então, eu já optei por, né, já deixar aí pra quando ela precisar validade, como ele tá novo, né, validade pra 27 e vitamina C também eu vendo muito bem por aqui também usa um excelente produto esse produtinho aqui também é um excelente produto, tá aqui diz que tem fator de proteção 50 na revista, gente, teve uma revista eu já assisti vídeo e no vídeo eu esqueci o nome do resenhista ele disse que não tinha o fator de proteção UVA e UVB mas eu peguei uma revista e na revista diz que tem fator de proteção UVA e UVB, tá e assisti o treinamento também de um treinamento de rosto aí que diz que ele tem fator de proteção UVA e UVB pena que não está descrito aqui, né, mas na revista diz então eu tô confiando que tem, tá mas tem FPF, ó, fator de proteção 50 só que não tá descrito aqui UVA e UVB este daqui não tem, tá, gente então fica a dica, esse aqui não tem fator de proteção, tá inclusive aqui na, eu já li na revista a revista recomenda-se usar protetor solar após o uso deste, tá então fica a dica aí pra você cliente, pra você consultora passar pros seus clientes e esse produtinho, né, é maravilhoso, tá nas imbatíveis eu até vendi um dele ontem, da embalagem antiga, cliente veio pegar essa cliente que veio pegar, inclusive ela tem uma tia que vende avon mas ela já compra comigo, tem mais de, nós estamos em 2023 24, né tem mais de 10 anos que ela compra comigo ela mora num, eu moro numa ponta da cidade ela mora na outra ponta da cidade mas ela vem pegar produtos comigo ela fala, minha tia mora do lado da minha casa mas eu prefiro comprar com você essa coisa de comprar, de clientes é uma escolha, gente então, não é a gente que escolhe o cliente a gente é escolhida pelos clientes, né então, eu não, como se diz, eu não atravesso ninguém os meus clientes que me escolhem, eu sou escolhida e vice-versa, né, gente a gente não pode atravessar se um cliente já tem aquele lacradinho, tá não vem mais aquele lacre assim, mais aquele lacradinho eu não atravesso se eu oferecer um Natura, avon pra alguém se esse alguém já tem seu consultor eu falo, ah, tudo bem não fico falando, ah, compra comigo não se ela já tem a consultora de beleza dela, tranquilo eu achava que eu só tinha pedido dois tá aqui, mas foi três, Musk ah não, tô confundindo três o outro é no outro pedido que eu já fiz brilho, amora esse que tava nas imbatíveis brilho, labial, amora tava faltando de morango esse eu pedi três esse de cacau, agora no frio, né, gente acabaram-se todos os meus eu pedi três também e a promoção da revistinha a cada... a cada produto você pegaria um esmalte por R$13,49 o da vez era esse branco aqui branco leite aí eu pedi só três no princípio brilho rolete esse é o morango vibes ah, não acredito que veio o marrom eu tenho certeza que eu pedi o preto, gente delineador líquido marrom mas eu pedi o preto mas enfim, pode ser que eu tenha errado, né porque a gente erra vou tentar trocar ah, tá, pedi mais um aqui do branco então foi quatro batom pó stay tô de vinho na sala batom nude caputino e, por fim pedi mais um pouco de batom pó stay do... ele tá nas imbatíveis a cada dois tem um precinho melhor do mate com glitter pedi dois do nude iluminado um cereja e um nude pérola então foram esses aqui o meu pedido e fechou pessoalzinho do meu coração espero muito que vocês tenham gostado do vídeo um beijo grande no coração de todos e todas vocês e até o próximo vídeo tchau, tchau fiquem com Deus adeus